Eu sou um livro aberto sem histórias, um sonho incerto sem memórias, do meu passado que ficou. Eu sou um porto amigo sem navios, um mar abrigo a muitos rios, eu sou apenas o que sou. Eu sou um livro aberto sem histórias, um sonho incerto sem memórias, do meu passado que ficou. Eu sou um porto amigo sem navios, um mar abrigo a muitos rios, eu sou apenas o que sou. Eu sou um moço velho que já viveu muito, que já sofreu tudo e já morreu cedo. Eu sou um velho, um velho moço que não viveu cedo, que não sofreu muito, mas não morreu tudo. Eu sou alguém livre, não sou escravo e nunca fui senhor. Eu simplesmente sou um homem e ainda creio no amor. Eu sou um moço velho que já viveu muito, que já sofreu tudo e já morreu cedo. Eu sou um velho, um velho moço que não viveu cedo, que não sofreu muito, mas não morreu tudo. Eu sou alguém livre, não sou escravo e nunca fui senhor. Eu simplesmente sou um homem que ainda crê no amor.